Amar é dedicar-se todos os dias, é entrar de cabeça. Amar é ter pensamento diferente do outro e mesmo assim querer e principalmente insistir. É aceitar que a vida não é um mar de rosas, mas se sempre tiver alguém disposto a enfrentar contigo, a frase que juntos vamos dar um jeito acaba se tornando real. Amar é ter pensamento diferente do outro e mesmo assim querer. Amar é ter pensamento diferente do outro e mesmo assim querer.